Os garotos e o treinador de futebol que ficaram presos durante duas semanas em uma caverna tailandesa vão participar de um retiro em um templo budista antes do retorno à vida normal. Depois de nove dias da chamada limpeza espiritual, onze meninos devem dar os primeiros passos para se tornarem noviços budistas e o treinador, monge. Apenas um dos jogadores dos javalis selvagens não participará por ser cristão. Os garotos com idades entre 11 e 16 anos ficaram presos na caverna Tam Luang entre 23 de junho e 10 de julho. Depois de uma recuperação rápida no hospital, a equipe e o técnico estão desde quinta-feira passada em um templo para participar de rituais que visam buscar a felicidade. A próxima etapa é um retiro em um monastério. Eles terão as cabeças raspadas nesta quarta antes de vestir a roupa tradicional de monge budista. Aplausos Aplausos Aplausos